4 meninas, 4 convidadas, você quer ralar o tchan? 3, 2, 8, 2, 8, 2, 9 Vanessa! Primeiro você minha querida! Vanessa! Wilzy! O aplauso para o número 2, Wilzy! Cristiane a número 3 E Meiria a número 4 Atenção! Valendo! Opa! Olha o Alibaba! Olha o Alibaba! Agora é hora de saber quem fica e quem sai! Opa! Alibaba! O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ai! A número 3 sai! Cristiane! Obrigado, Cristiane! Valeu, Cristiane! O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ralando o seu comido! Rala, ralando o tchan! É Vanessa! É Wilzy! É Meire! Opa! Mas ele é o da liga! Sai a Meire, número 4 Continua na parada! Subindo! 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 Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Diga aí! Ela fez... Quem fica? Quem sai? Subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Quem vem de fora Vem quebrando agora Mexe a barriguinha Tem vergonha entre... Saindo então, Wilzy! Fica... Vanessa! Oi! Valeu! Um aplauso para a Vanessa! Legal! Agora você, poderosa! Sozinha! Ralando o tchan! Esse é jito quente que nem a... Mostra esse jito quente! Vamos lá! Nada! Nada! Nossa, nada! Vamos lá! Mostra pra mim! Juntinho! Vamos lá! Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora Vem chegando agora Mexe a barriguinha Sem vergonha entre Balança o corpo Meu bem não demora Que chegou a hora Pra dançar no ventre Diga aí pra mim, vai! Quem vem de fora Vem chegando agora Mexe a barriguinha Sem vergonha entre Balança o corpo Meu bem não demora Que chegou a hora Da dançar no ventre Olha o Alibabá 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 O Calipa tá de olho No decote dela Tá de olho No piquinho do peitinho dela Tá de olho Na marquinha da calcinha dela Tá de olho No balanço das cadenas dela Alibabá Vambora, moçada! Alibabá 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 O Calipa tá de olho No decote dela Tá de olho No piquinho do peitinho dela Tá de olho Na marquinha da calcinha dela Tá de olho No balanço das cadeiras dela Vamos ralando o chan comendo Alá, 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 alá-tchan E voltará a se apresentar aqui, valeu? Valeu. Um aplauso então para a nossa querida Vanessa.